E a partir de hoje você vai ser minha mãe Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga E você vai ser a mulher da minha vida LACDES R17 C10 O bruxo dos painelos Vamos ao sumir Eu vou fazer isso Arrume a sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Só minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida Arrume a sua mala Que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode retirar a roupa Que a partir de hoje eu vou te assumir Só minha família vai me desertar Não tô bem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cadaré E a partir de hoje tu não é mó rapariga E a partir de hoje tu não é mó rapariga Você vai ser a mulher da minha vida É o Rodrigues, o esplitado, vai, toca a porra, larga daí O paredão, o riquinho do tapestrão, toca riquinho, toca riquinho Bota de braços, botou Júlio Perfeito, chorazinho Onde faltou o velho, dois chorazinhos Vai lá, suba, vai, tá funcionando O atingirá a vida, tá vindo, né, Eduardo O lado já tá do nível, isso aí Olha o menino do interior Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Se eu tô pedindo tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem para me arriscar Tenho que criar coragem para me arriscar O problema não é você O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de me entregar 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 Que está sempre enganado Fica sem saber o que fazer Chama na pegada Em nome de Gisterro Langeiro Bora garotinho com o Pumete, meu querido Bora, Cláudia Ação em casa Vitória, amigos Foi não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Pois quando a gente sempre está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Finalzinho da tarde eu levo o gado pra beber No pensamento sempre em você Tentando descobrir qual motivo ou a razão Que eu fui a mudar sua traição Pois não adianta querer amar sem ser amado Receber desprezo de alguém Quando a gente sempre está sendo enganado Fica sem saber o que fazer Mas já nesse dia com nenhuma decisão Procurar a dor do coração E se não me quer nem pelo mal nem pelo bem Eu corro, mas você sofre também Olha o que foi, não adianta querer amar Receber desprezo de alguém Embora meu parceiro Aldenir Que é lá da móvel Fica sem saber Chama no swing E aí